Olá nação! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu canal Flamemapos. Venho chegando nesta sexta-feira com algumas informações pós-jogo vitória do Flamengo. 2x0, comemos o porco, 2x0 lá, jogamos bem. Estamos de volta aí na briga pelo título. Vou falar também da negociação do zagueiro Léo Pereira e de Michael indo para o futebol árabe e o Léo Pereira indo aí para a Turquia, que vão com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse botão vermelho aí, assinando o sininho de notificações. Vem comigo! Se você não viu aí a vitória do Mengão, vamos comentar aqui o pós-jogo, né? Dá uma olhada aí nos gols, nos lances do Flamengo nessa vitória aí, que estava muito bem organizado, apesar do Rogério Senna ter feito aí algumas mudanças aí, como se fosse um professor maluquinho. E o Gabriel na bola rouba dele, Everton Ribeiro carrega de frente para o gol, bateu, bola desviada, Bruno Henrique ajeitou, atenção, a rascaeta, saiu o goleiro, a porta tira mal, gol contra. Escarpa, gol pé direito, tenta atravessar mal o Bruno Henrique, dominou, bateu, espalma ao Everton. Descentei o bem-vindinho, com pé direito, levantou, na marca do pênalti, passou pelo Marão, Gustavo Henrique voltou, olha o gol, Pepe, gol! Hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela, festa na favela, festa na favela. O Flamengo! Festa na favela e em todo o Brasil! Jogo, o Palmeiras, né, que bateu de quatro no Corinthians, com o Flamengo não se criou, só tiveram duas chances claras de gol, uma foi a dois minutos, aos dois minutos com ele a bigode, que chutou pra fora, né, numa bola cruzada ali, ele pegou de primeira e jogou pra fora, e no segundo tempo, quando o Palmeiras, o Flamengo concedeu mais posse de bola ao Palmeiras, o Palmeiras deu uma pressão, mas sem efetividade nenhuma, eles, a chance mais clara deles foi com o Gabriel Menino, que na marca do pênalti, a bola foi cruzada pra ele aí, ele chutou pra fora também, ou seja, o Palmeiras não é esse bicho pra pão não, nem São Paulo, né, São Paulo todo mundo sabia que o time deles ali é cavalo paraguaio, o Flamengo teve covid, teve uma porção de problemas aí, por isso teve a queda, e agora tá na ascensão, deixou chegar, parceiro, agora segura o Mengão, eu acredito nesse título aí, apesar do Rogério Senna ter feito as invenções dele de professor maluquinho, se perdesse, todo mundo ia criticar e ia mandar a real pra ele aí, mas como ganhou, então vamos apoiar o time, né, colocou o Arão na zaga, o Arão não comprometeu, apesar do Arão não conseguir dar aquele combate, aí como zagueiro, não atacar a bola, ele ficar recuando, não comprometeu o Léo Pereira, o Gustavo Henrique entrou no lugar do Rodrigo Caio ali, também não comprometeu, só teve uma falha, participou na jogada ali do gol do menino Pepe, né, e quando a maré começa a ficar boa, tudo dá certo, ele colocou, os caras que eles colocaram, tudo foi fundamental nos gols, e jogou com 100 volantes, ali o Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Ribas, são jogadores ali de meio campo que ajudaram se revezando ali no meio campo, ajudando a marcação, e não deu nem chance pro Valmeiras, né, o Flamengo jogou com 3 zagueiros, porque foi ali o Willi Arão, o Rodrigo Caio, depois o Gustavo Henrique, né, e o Felipe Luiz, né, atacou, ele ficou também como o terceiro zagueiro pela parte lateral, Bruno Henrique na esquerda, e o Ísla lá na frente, né, que é pra apoiar a maravilha, mas pra defender ele é bem fraco, né, como ponta direita, e o Flamengo, nesse molde aí, jogou muito bem. Vamos agora dar uma olhada aí na entrevista do Rogério Senne, que, incrivelmente, dois jogos, não sofreu gol, e duas vitórias aí, dá uma olhada aí na ação. Zagueiro, é possível que seja efetivado na posição, ou foi uma situação ocasional? Bom, primeiro nós treinamos semana passada, né, fizemos alguns treinos com Arão nessa função, ele já vem executando em alguns jogos, né, no meio tempo, os últimos 15 minutos, quando a gente precisa da vitória, e hoje eu achei que ele encaixava melhor nesse modelo do jogo, eu esperava que talvez o Rony começasse jogando, né, mas como ele não veio, ou o Breno começasse jogando, jogadores de velocidade, ele tem mais mobilidade, eu achei que ele com o Rodrigo Caio ficaria uma dupla boa. Mas ele, onde quer que ele jogue, ele é um cara muito importante pra gente aqui. Arão acho que tem quase, não sei, eu não tenho mais uns 300 jogos perto de, 280 jogos pelo Flamengo, né, e é um cara que sempre tem boa vontade em ajudar, eu conversei com ele e falei, professor, aonde você quiser que eu colabore, eu tô sempre à disposição. Bom, esse daí é nosso Rogério Senne falando de ter colocado o Arão na zaga, né, eu não concordo, mas como tá dando certo, vamos apoiar o time, né, e vamos brigar aí até o final por esse título. Agora falando de jogadores que vão fazer aqui o dinheiro girar no Flamengo, que estão sem espaços, com o Menino Lincoln, que graças a Deus se apresentou já no Ficelcube, Léo Pereira, né, conhecido também como Léo Peneira, tá sendo negociado com o Besiktas da Turquia, né, um clube aí turco da primeira divisão, um dos fortes lá, só que eles querem pegar por empréstimo de um ano e meio com metas pra compra, o Flamengo quer que vai com a obrigação de compra, né, e o senhor Michael, o nosso tio Oquinaldo, menino maluquinho, né, que não conseguiu aqui despontar, eu acredito que não vai conseguir despontar aqui, né, no Flamengo. Na época dele vir, foi oferecido o Marinho, o Marinho com aquela guerra lá no Grêmio, o senhor ofereceu pra vir pro Flamengo, e eles preferiram investir na revelação do brasileiro, que não tinha feito base, nada contra, mas uma hora ia dar ruim, e acabou dando ruim aqui, o cara não consegue desenvolver um bom futebol, o Michael. E, pasmem, os dois juntos ganham quase um milhão de reais no Flamengo, 450 mil pra um, 450 mil pro Léo Pereira e pro Michael. Então vai dar um alívio na Folha muito grande. Então que vão com Deus, né, o Michael também é empréstimo com metas de compra. Agora eles ficaram nessa aqui, né, vão pegar emprestado, vão te dar um dinheirinho, se eles forem titular, a gente compra, se não, a gente entrega. Pô, tem que ir igual o Pablo Maria, que arrebentou aqui, mas foi com um empréstimo aí forte, já com a responsabilidade de compra. Então, o Flamengo precisa fazer aí milhões com vendas de jogadores, ainda mais esses daí, que não estão sendo utilizados, o Léo Pereira há muito tempo não entra em campo, o Michael também não tem tido mais oportunidades, né, e tem tido a oportunidade da base, como o Pepe, que fez o gol da vitória, o cara que ganha 25 mil reais, que tava quase indo de graça pro glorioso Botafogo, segunda divisão, né, e o Rogério Ceni pediu pra ele continuar, e ontem fez um gol que tranquilizou o time. Reverto Ribeiro correu pra caramba aí, mas não é aquele que voltou da seleção brasileira, Bruno Henrique, lá na ponta esquerda também, não voltou aquele Bruno Henrique, né, vem destacar aqui o Gerson, que mais uma vez jogou bem, o Ilharão jogou bem, enfim, o Diego Rui também jogou bem, né, enfim, então o Flamengo tá se encontrando aí, tá com raça, voltou a alegria, voltou aí a harmonia no time. Próximos confrontos do Flamengo agora aí, Flamengo vai tá pegando o Atlético Mineiro, Flamengo sai lá de Brasília direto pro Paraná, pra pegar o Atlético, desculpa, Paranaense, que também é o tamanho, né, eles passam o trator neles sempre, né, depois pega o Grêmio, pelo aquele jogo que o Flamengo ainda tá atrasado, vai ser lá em Porto Alegre, mas o Grêmio costuma ser nosso freguês ultimamente, e Grêmio temos a vantagem de ele estar focado na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Depois vamos pegar aí o Esporte Recife, também a mulamanca no Campeonato Brasileiro, pegar o Vasco, né, que só tá tomando pancada, também é vitória, depois o Red Bull, esse daí é mais complicadinho um pouco, até porque nós vamos pegar ele lá, mas o Flamengo tem todas as condições de vencer. Vamos pegar o Corinthians aqui no Maracanã, batemos aí de 5, e vamos pegar ele aqui, então eu acredito na vitória, de pelo menos 3x0, 4x1. Depois o Internacional aqui no Rio de Janeiro, lá o jogo no Beira Rio foi 2x2, mas o Internacional, esse bicho papão todo, pegou o São Paulo, porque o São Paulo, o Carvalho e o Paraguai bateu de 5. E vamos pegar o São Paulo, decidindo esse título aí, eu acredito que o Flamengo, pelo que tá se desenhando, vai decidir com o Internacional. O São Paulo, a tendência dele agora é só cair, só cair. Então, essas foram as de hoje, se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse botão vermelho aí, se inscreva-se, acione o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo aqui, para um amigo flamenguista, para o crescimento do canal. Uma excelente sexta-feira, um bom final de semana para todos. Saudações, rubro-negros.